Olá gente, olá você de casa, você do estúdio. Como eu prometi, olha só, voltei aqui com o Eri, que nos dá aquelas dicas maravilhosas para deixar as nossas plantas mais bonitas e consequentemente a nossa casa também, encher a nossa vida de alegria. Bom dia, Júlio. Bom dia. Alegria que o verde traz para a alma, enriquecedor, é maravilhoso. Muito bom dia, você de casa. E legal, Jú, que a gente vai trazer coisas diferentes hoje para o público de casa. Plantas pendentes. Plantas pendentes. Pendentes. A gente vê aí na internet que elas estão sendo muito usadas na decoração, mas para isso a gente precisa saber se elas gostam de sol, se elas gostam de sombra. E você vai ensinar um pouquinho para a gente hoje e vai dar dicas de quais plantas a gente pode usar na nossa decoração, né? E até mesmo em pequenos espaços, apartamento, dentro da residência, ambiente de sombra. Trouxe bastante opções e farei isso com o maior prazer. Tem algumas aqui atrás da gente e por onde a gente pode começar? Várias. Vamos começar por essa delicadeza. Essa que está atrás de mim aqui, olha, linda. Olha que coisa maravilhosa. Assim que eu cheguei aqui, eu bati o olho nela de longe e falei, que coisa linda. Chama-se véu de noiva e está combinando com a sua roupa. Toda pintadinha, assim, de branco. Olha que linda. Maravilhosa. Véu de noiva. E a curiosidade desse véu de noiva, Jú, que é assim, o cultivo dela é muito simples. Gosta de rega constante. O que seria rega constante? Todo dia? Todo dia. Segunda a sexta, deixar sempre úmido a terra desta espécie. E o detalhe, se você... Uma observação importante, tá? Se rega muito aqui em cima e não direto na terra, o que acontece? Se atrai pernilongo. Então, assim, a umidade, tudo isso das folhas, a umidade. Então, é importante regar embaixo. É uma planta maravilhosa, mas se usa muito para um ambiente de uma sacada. Tá, voltando. Como que eu tenho que fazer a rega dela? Eu não posso jogar água aqui? Não em cima. Tenho que levantar. Levantar ela e colocar água aqui embaixo. E regar dos lados com regador, tá? Entendi, agora sim. Porque a unidade das folhas atrai pernilongo. E se mantém numa sacada. 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 Ambiente meia sombra. Ai, que legal. Tá? Ou sol pleno, que tem um pouco de incidência de sol. Olha que maravilha. Tem o roxo também, né? Maravilhoso. E uma observação importante, ela vai prender mais uns 40 centímetros. Uau. Maravilhosa. Tem muito para crescer aqui ainda. Muito para crescer. Linda, linda. E olha a delicadeza das flores. Olha essa florzinha, gente. Que coisa maravilhosa. Olha, em comparação aqui ao tamanho da minha unha, muito pequenininha. A sabedoria de Deus, né? Olha só que coisa maravilhosa. E a natureza criou, tá? Agora eu guardo ela aqui enquanto você vai pegando outra. Verdade. Vamos falar dessa planta que ela é a queridinha dos brasileiros, tá? Linda. Essa é a era variegata, Ju. Por que era variegata? Porque assim, uma planta desenvolvida em laboratório, por isso tudo que é variegato, gente, tem esses esblanquiçados das folhas. Ah, esse degradê, né? Esse degradê. Olha, ele sai de um verde mais escuro e vai clarificando. E é maravilhoso. E olha que coisa maravilhosa. Olha o tamanho, né? E aí, se porventura se plantar num vaso maior, ela vai encorpar três vezes mais. E ela, Eri, é uma espécie de uma outra que você citou. Sim. Que é a original, né? A original. Que ela é toda verde. Toda verde. Ambas são de ambiente de sombra. Você pode cultivar no seu apartamento, na sua residência, na sua empresa. Desde que não tome sol. Não pode ter incidência de sol. Ela gosta de sombra. Sombra. Tem uma na minha casa, então chegando lá já vou tirar ela do sol, porque ela está no lugar errado. Porque o sol, ele queima todo o tecido vascular e a nevura das folhas. E isso dificulta o processo de desenvolvimento da era. Então é importante isso. Quando eu cito sombra, não é lugar escuro. É ambiente que tenha claridade ou luz artificial, ela se desenvolve com perfeição. Eri, ela não é uma trepadeira? É uma planta pendente. Tá. Trepadeira é uma planta que precisa de um apoio, de um pergolado pra sobreviver. Mas se eu quiser plantá-la assim e colocar ela em volta da janela, assim, ó. Sim, direcioná-la, fazer um pergolado, alguma estrutura de ferro. Pra ele enfeitar. Pra ficar maravilhoso. Assim, ó. E aí, Ju, olha só uma curiosidade importante. Por exemplo, você vê que ela está maravilhosa, né? Sim, tá linda. Tá linda, olha, quase do meu tamanho. 1,80m, 1,90m. Você já falou da rega dela? Da rega, assim, também, 3 vezes por semana. Aí eu me pergunto aqui, né, a dificuldade. Ela está lá em cima, pendente, linda, maravilhosa. Eu tenho que ficar subindo escadinha todo dia? Interessante sua pergunta, bom, mas é verdade, porque o dia diz, o stress, a correria, tudo isso. Você pode, hoje em dia, se comercializa nos gardes, um regador, que ele tem um suporte de madeira, que você leva até em cima a ela, vira e faz a rega. Tá, então, muito simples. Como se ela estivesse num cabo de vassoura. Isso, num cabo de vassoura, regou. Tá. Vamos a uma outra maravilha? Olha que coisa maravilhosa. Maravilhosa. Você sabe o nome desta? Não, eu tenho ela. Já dei uma mudinha até para os amigos, mas eu não sei o nome. Uma curiosidade, chama-se lambari roxo. Lambari roxo. O que acontece? O lambari, a você que me assiste e a Ju, é uma planta muito resistente. Por exemplo, se eu quebrar esse galhinho aqui, olha só, gente, e deixar na terra, ele vai realizar sozinho. Quebrar esse galhinho aqui. Qualquer galhinho. Colocou na terra ali, ela vai embora. Se você colocar no concreto e deixar e regar, ele vai enraizar no concreto. Uau. E tão resistente que ele é, tá? Lambari roxo. Ele é bonito, hein? E ele é maravilhoso. Ele vai o dobro deste porte, tá? Linda, linda. Ambiente sombra, que tenha luz artificial ou esse denso, assim, de claridade, que não pega só direto, tá? Importante isso. Ela gosta de água ou não? De água, três vezes por semana. Três vezes por semana. Quarta, quinta e sexta, regar abundante também. Ao contrário do véu de noiva, você pode regar aqui em cima, não tem nenhum problema, ela vai se desenvolver com tranquilidade. Não vai pra empreender longo. Não vai. Nada disso. Nada bom. Essa aqui é a colomeia peixinho. Nossa, parece completamente diferente. Diferente. A colomeia peixinho. A folhada um pouquinho mais, menos rústica. Colomeia peixinho. Peixinho. Olha o detalhe da flor. Bem delicadinha. Olha que lindo, gente. Você vê que mimo de Deus. Amarela. Olha. Não é? E observe, esta é a colomeia dobrada. A dobrada. Esta daqui, gente, a todos que nos assistem, é derivada da que a Júlia está segurando. Desenvolvida em laboratório. Rega constante, manter o húmido todos os dias e o mesmo processo de trocar do vaso que eu vou ensinar daqui a pouco. Lembrando, gente, que todas as plantas a gente tem que mudar de vaso. Comprou assim, igual está aqui, chega em casa e muda de vaso, que é por isso que o Eiri vai ensinar daqui a pouco. Justamente. Você conhece esta, Jú? Esta é a jibóia. Planta brasileira. Famosíssima. Famosíssima. Opa, olha o tamanho dela. Sucesso em todos os apartamentos. Todos os apartamentos. Agora você, olha só, Jú. Observe você. Olha o tamanho, gente. Olha que maravilha. Que linda. Que linda. Maravilhosa, né? É linda demais. E ela se desenvolveu neste vasinho pequeno. Curioso, né? Por exemplo, Jú, se eu estivesse em casa, ela não iria se desenvolver neste tamanho, neste vaso. Por quê? É criado em estufa. Então, a temperatura e a claridade adilizam o processo de desenvolvimento, por isso que chegou neste tamanho. A estufa tem um ambiente apropriado para ela, que ela vai gostar, ela vai se sentir bem, mas em casa é diferente. Certo. A claridade, ela produz clorofila. E a clorofila, ela é a responsável de brotos novos, por isso que se desenvolve num tempo mais rápido, tá? E a mão oriental, que é muito abençoada, que traz todo esse processo. A cor oriental para plantar tem uma mão abençoada. Eles são abençoados nisso. Mas é o processo da estufa que permite que ela chegue neste tamanho. Agora, tem uma curiosidade ali, gente, que o Eri, como paisagista, diz que ele mesmo ficou assim, admirado com a novidade. Vamos mostrar para o pessoal de casa? Vamos mostrar para o público de casa. Perfeito. Gente, você que me assiste, aos milhões que me assistem em todo o Brasil, a Ju, tenho 20 anos de ofício na profissão. Eu realmente fiquei surpreso. Como Deus é perfeito, é a sabedoria humana, é conciliada a sabedoria de Deus. Você de casa acredita que isso é uma primavera? Primavera, gente. Aquela que vocês veem aí nas porteiras, nos portões, né? Olha que coisa. Muito grandes. Essa é uma árvore fundosa. Dá para ter em casa, mas assim, pendente, eu nunca tinha visto. É uma pequena que é de plantio, ou seja, poda, igual a estilo bonsai. Uma técnica oriental que você vai podando as raízes grossas, raiz mãe, que ela vai estar adequando neste vaso, ou seja, está toda, olha só, vou puxar aqui, gente. Olha as florzinhas, que delicadeza. Eu estou segurando no carro e dela, olha. É uma planta enraizada. Muito firme. A técnica de plantio dessa primavera é uma técnica de bonsai. Então é uma planta adulta num vaso pequeno. Agora, Ju, olha a riqueza de detalhes aqui, olha. Perceba as flores. Olha quantos brotinhos, quantas flores saindo dessa primavera. Lindo, lindo. Porém, ambiente de sol, que mata sol o dia inteiro, porque trata-se de uma primavera, e plantá-la num solo vermelho. Isso que eu ia te perguntar, você tinha me falado em relação a essa diferença. Sim, sim. Solo vermelho. Tanto essa quanto aquela que a gente coloca no chão. No chão, por quê? Ela gosta de solo vermelho. Verdade, por quê? Porque a primavera, nos grossítios, você nota-se naquele solo vermelho, agiloso, grandes primaveras enormes, gigantes, maravilhosas. Enfeitas, estrada, coisa mais linda. Elas gostam de um solo levemente ácido, então por isso que se desenvolve. Então agora que a gente já mostrou alguns tipos aqui de plantas pendentes que você pode ter em casa, nós vamos preparar o ambiente para ensinar você a passar a sua planta desse vaso de plástico, né, que você compra junto com ela, para um vaso aí, para a sua planta durar para sempre. A gente vai preparar e já volta aqui. E agora, gente, olha, como um passe de mágica, temos aqui o nosso cantinho para a gente plantar aqui a nossa linda plantinha. E estou vendo aqui que tem dois tipos de terra, tem essa argila expandida também. A gente vai usar tudo isso? Não tudo. Não tudo. Não tudo. E é bacana a sua pergunta pelo seguinte, por exemplo, este material aqui, gente, olha, você que me assiste, é a argila expandida. Eri, para que serve a argila expandida? E esse material aqui, que é uma manta de dedinho feltro. Esses dois materiais se usam para plantar, drenar um vaso de uma planta maior de chão, já não é para essa necessidade que estaremos plantando neste vaso aqui. Isso aqui a gente não vai usar, então? Não iremos utilizar. Vou tirar daqui, tá? Para abrir espaço. Ok. E aí, Ju, veja bem. Interessante. Aqui a gente tem a terra adubada e aqui a gente tem o substrato. Parece a mesma coisa, mas não é, então? Não é, então. O substrato, a pessoa que você vê, Ju, o substrato, ele é um composto orgânico. Agora, o ser ferrado destes dois tipos de solo é que a terra preta não pode ser plantada neste vaso pendente. Não pode. Por quê? Porque, Ju, ela é em petra, então não pode. Tira também, não vamos precisar dessa terra agora. A gente vai usar só o substrato. E aqui você escolheu este vaso de fibra de coco. Olha, um pouquinho de substrato, tá? Que esse cheiro gostoso, gente, você não tem noção do outro lado, tá? O substratozinho, olha só que maravilha. Vamos tirar essa maravilha que tem quase 1,80m de altura. Olha isso aqui, gente. Não é de encher o olho? É maravilhoso. Como é que eu tiro ele sem machucar a planta? É igual um cabeleireiro que vai cuidar, tá vendo? Você vai virar pra cá com cuidado. É uma técnica, gente, muito importante. Você vai apertar aqui. Ah, pra deixar mais fofinho. Vai apertando, apertando e soltando essas asses aqui, ó. Soltando essas asses. Então, simplesmente, vou chegar aqui ao meio do vaso. Olha só, olha que lindo, gente. Vai ficar lindo isso. Olha essa maravilha, gente. Olha isso aqui, tremendo, chique, bonito, né? E vai salvar essa espécie, vai deixar ela maravilhosa e perene por longos anos. Amigo, não tenho esse suporte de aço com essa manta de fibra de coco. Que tipo de vaso eu posso usar que não seja o de plástico? Pode ser o vaso de plástico também. Pode ser também? Mas um vaso maior. Tá. Porque as raízes, elas precisam de espaço pra se alastrarem e se aprofundarem. Entendi, pode ser de plástico. O mais importante é, comprou, muda de vaso. Comprou, muda de vaso. Porque este vasinho aqui, o que que acontece? Ele é pequeno, então ele é mais pro comércio. Ah, eu vou deixar lindo, dois, três meses, começa a perder folhas, regredir. Ah, entendi. Não tem espaço. Ela precisa respirar e exame sobre isso aí. Legal, porque o pessoal de casa vai falar assim, ah, mas eu não tenho um vaso desse. Não desista, tá? Pode ser não de plástico, mas só trocar. Um vaso maior. Substrato, olha só. Eu vou até virar pro câmera pra pegar aqui mais fácil. Olha só que maravilha, gente. Ó, você pega na folhagem da planta, traz ela pra cá, ó. Olha o substrato que maravilha. E aí, ó, olha isso daqui. E aí, sabe quantos anos vai durar essa espécie nesse vaso? De 10 a 12 anos, com tranquilidade. É isso daí. Ai, gente, eu amei. Obrigada mais uma vez. Não fica por aqui, a gente volta também pra usar esse espaço aqui, que é o Raposo Garden Center, que tem essas plantas aqui e muitas outras. Então a gente vai utilizar esse espaço de novo. Muito obrigada. É um lugar maravilhoso. Eu que agradeço. Muito obrigada. Me te amo, viu? Ah, eu também. Muito linda, simpática, gente. Um doce. É bom estar com vocês também. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. O que é isso?